Quem irá me perdoar, Cristo e seu precioso sangue? Quem irá me restaurar, Cristo e seu precioso sangue? Oh, que preciosa paz, vive em a sua cruz. Ah, qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue? Quem irá me perdoar, quem irá me restaurar? Salve, meu Jesus, pelo seu precioso sangue. Quem irá me restaurar, Cristo e seu precioso sangue? Senhor, sempre a derramar, teu sangue lá na cruz, mostraste a todos nós. A tua resistidão, ressurrei proteção e a salvação. Quem irá me perdoar, quem irá me restaurar? Salve, meu Jesus, pelo seu precioso sangue. Quem irá me restaurar, quem irá me restaurar? Quem irá me restaurar, quem irá me restaurar? Salve, meu Jesus, pelo seu precioso sangue. 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 Salveu Jesus, salveu Jesus, com seu precioso sangue Vem ao homem pecador, pode me purificar Salveu Jesus, com seu precioso sangue Vem ao me derrubar, vem ao me derrubar Salveu Jesus, com seu precioso sangue Vem ao homem pecador, pode me purificar Salveu Jesus, com seu precioso sangue Vem ao me derrubar, vem ao me derrubar Vem ao me derrubar, vem ao me derrubar Salveu Jesus, com seu precioso sangue Salveu Jesus, com seu precioso sangue